Aí o TSE quer cancelar a candidatura do Nicolas, porque houve fraude em Belo Horizonte. Ah, se tivesse sido só em Belo Horizonte. Não, ainda bem que foi só em Belo Horizonte. Não tem fraude eleitoral. Como é que o carnista chegou lá? A contagem pública do voto é meu direito pelo qual eu vou lutar. Enquanto não tiver isso, não adianta. Pode, entendeu? Não adianta. Esse susto que quiseram dar no Nicolas e de fraude, não é de fraude eletrônica, é fraude para chegar, entendeu? Mas eu estou me referindo a eletrônica mesmo, sabe? Não, porque aí na documentação está não sei o quê, que é o que vão fazer com o Bolsonaro, porque a ideia é essa. Não estou nem aí para esse tipo de discurso. Aí que está o problema, aí que mora o perigo. Não é o fato de... Ai, o mundo virou uma gema de ovo. Não é o fato de... Entendeu? O fato está no equipamento em si. E que ninguém, as pessoas, os formadores de opinião fingem que não vêm. Entendeu? Fingem que não vêm. Aí encontram o presidente Bolsonaro e falam assim... Ai, o nosso eterno presidente que vai ser reeleito, não sei aonde, que planeta que ele vai ser reeleito. Com esse sistema, nunca, no máximo, o senador ou o deputado, nunca mais para o poder executivo. Esqueçam isso. Com esse sistema, não tem chance. Entendam? Vocês não querem entender? Então não enche o saco. Não entenda, mas... Pronto. Explicando o que é arca-bolso. O povo arca com prejuízo e os políticos enchem o bolso. E a companheirada... Ai, falando... No quadrilátero infectado da USP, cheirando a cerveja. Ai, que nojo. Tudo falando... Ai, arca-bolso, arca-bolso. Vamos para o inferno, vai. Essa companheirada, essa fraude nos trouxe problemas que a gente já tinha se livrado. Trouxeram de volta porque não aguentaram lisura. Não aguentam. Simples assim. Ai, vieram e falaram assim, aliados de Bolsonaro sufocam as redes sociais. O que eles querem dizer com sufoco é qualquer opinião minimamente inteligente que eles não têm, nunca têm. Minimamente inteligente. Qualquer coisa minimamente inteligente. Está me sufocando. Que nem a outra lá. Nossa, aquela lá. Elas viram... A mídia tradicional, ela é atacada por falar a verdade. A última coisa que vocês faziam, toma mais uma dose, ciência. Esse é o discurso de vocês. É o discurso que mandam fazer, o que está no script. É que nem aquela tonta lá do Jornal Nacional, substituta da Renatinha, fique em casa se puder. Ah, Araújo, sei lá o nome daquela lá. Ela vira e ela fala, ela lendo o script. Não, porque o algoritmo da urna faz isso como se ela estivesse entendendo. Ela nem sabe o que ela está falando, ela está lendo um teleprompter. Tentando explicar uma urna que a gente não vê quem votou em quem. Não vê nada. Querendo provar que tudo aquilo é uma liso. Ah, para o inferno, vai. Ah, gente, é tanto... Porque a gente fala a verdade. A última coisa que vocês falam é a verdade. A última coisa. Sim, porque vocês são inventores de verdade. Vocês não mentem, inventam verdades. Aí vamos inventar uma verdade hoje. Esperança, canta o hino, fafá. Conta o voto, Binha. Para quê? Se nem a família Bolsonaro falar isso, vou falar eu. Lógico que não. Os pilantras que foram colocados lá, sabe Deus como? Ai, dá um milhão de votos para esse. Ai, dá 500 mil para aquele. Você está achando que eles vão falar? E... Aí a leitura da Globo, cuja irmã roubou dinheiro público para fazer uma orquestra, que é uma pianista medíocre, virou e falou assim... Ai, o ex-ministro Anderson Torres se envolveu em uma conspiração contra a democracia. Olha, a conspiração contra a democracia é uma guerrilheira que assaltava banco e torturava jiboia. Entendeu como? Isso é uma conspiração contra a democracia para trazer um regime que... Ainda bem que vocês perderam. Ponto final. E agora, de ódio, vocês estão querendo se vingar de todo mundo. Meu tuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu sim! Eu quero convidar vocês pra conhecerem o Dadá para os íntimos. Dadá para os íntimos fica no Telegram e é um canal em que eu sou mais direto. É o melhor complemento pra esse vídeo aqui, que eu faço muita gracinha e adoro fazer. Me divirto fazendo. Mas ali é mais direto. Custa R$15,00 por mês. Você pode fazer mensal, trimestral, semestral ou anual. Com o semestral ou anual tem desconto! Eu quero, como sempre, agradecer muito, 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 muito obrigado! Zenith Silvestre, Claudinho Leite, muito obrigado! Obrigado, meus amigos médicos que nunca se venderam aos laboratórios. Obrigado, Felipe Gimenez, pela contagem pública dos votos. Obrigado a você que está aí, pelas coisas lindas que vocês dizem pra mim. Muito obrigado de coração! Muito obrigado! Vejo vocês lá nos íntimos. tudo de bom! Ótimo dia! E até a próxima! Que corajoso! Ai, ai, ai! Que nojo! Ai, ai, ai! Que nojo! Emitou! Contagem pública dos votos! Fui! Tchau! Obrigado! Tchau!